Precisa se manifestar em relação ao que aconteceu aqui. Nós, nos últimos anos, disputamos mais de 10 finais, ganhamos, perdemos, mas não aconteceu o que aconteceu aqui hoje. Tivemos uma interferência direta no resultado da partida pela arbitragem. Tivemos um pênalti marcado do Marcos Rocha totalmente fora da regra. Tivemos invasão na cobrança do pênalti, que o VAR tem que chamar. Tivemos invasão do Banco do São Paulo. Tivemos um tratamento para o nosso treinador de uma maneira e para o treinador de São Paulo de outra maneira. Tivemos um pênalti no Gustavo Gomes. Tivemos uma série de diversão de faltas. Então, hoje, se faz necessária uma manifestação do Palmeiras. Porque, infelizmente, a partida teve interferência da arbitragem. O resultado da partida. E o que a gente espera é que, no próximo jogo, o jogo não tenha interferência da arbitragem. Isso é o que o Palmeiras pede, porque, infelizmente, o que aconteceu aqui hoje, precisava e precisa de uma manifestação dura do Palmeiras, como, repito, não fizemos em nenhuma outra oportunidade. Muito obrigado.